Na minha casa não O portão Profetizo ninguém vai sair pra balada Na minha casa não Lá tem joelhos de madrugada Tenho proteção Perbedeiras rolando drogas do dia Na minha casa não Deus guarda minha casa e nós também vigia Temos proteção Na minha casa não Na minha casa não O inimigo não bagunça não Profetiza, irmão Na minha casa não Na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção Da porta ao portão Na sua casa não Na sua casa não O inimigo não bagunça não Profetiza, irmão Na sua casa não Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao portão O sangue de Jesus é minha proteção Com o sangue de Jesus é minha proteção Na sua casa não O sangue de Jesus é minha proteção 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 No inimigo não bagunça não O sangue de Jesus é minha proteção Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao portão